Prazer, eu sou o Luca Leal e você está no meu canal. E no vídeo de hoje falaremos de um filme polêmico, Porémia Rhapsody. Nos anos 70, um grupo de jovens fora do padrão se reúnem e montam a hoje consagrada banda Queen. Partindo disso acompanhamos com um enfoque maior a vida do turbulento, agitado, caótico Fred Mercury, o vocalista. Bohemian Rhapsody foi lançado em 2018 com direção de Bryan Singer e Dexter Fletcher. Eu já vou explicar um pouco melhor mais pra frente o porquê desses dois nomes. E logo que o filme lançou, é claro, teve a galera que amou, que curtiu demais o filme, mas também uma galera que problematizou certas questões. Principalmente quando coisas ali mostradas no filme não condiziam com a realidade. Ou porque esses acontecimentos foram distorcidos, ou porque eles estão fora da ordem cronológica real. E por conta disso uma galera já foi com 10 pedras na mão bater no filme. Porém eu já tenho uma visão completamente diferente dessas pessoas. Afinal, a gente está falando de uma adaptação cinematográfica. Que muitas vezes precisa sim de alterações pra funcionar, pra trazer determinada emoção pro público, pra que as estruturas dramáticas do filme sejam coerentes. Um exemplo muito claro nesse sentido, é que dentro do filme o Fred vai pro Live Aid já sabendo que possui AIDS. Enquanto na vida real ele só foi diagnosticado com a doença e descobriu isso dois anos depois do Live Aid. Mas então por que o filme fez essa mudança? Por que o filme antecipou dois anos da descoberta da doença do Fred? É uma coisa simples de te responder. Se não houvesse essa carga, a cena não teria nem metade do peso que tem dentro da trama. Porém, ao mesmo tempo que eu acho muito corajosa a atitude do filme de bancar essas mudanças em prol da narrativa, eu já acredito que o ritmo do filme, ou melhor, a sua estrutura, é bem desbalanceada. Isso se dá principalmente pelo filme não definir um pilar da vida do Fred que ele quer focar, que ele quer se dedicar a estudar. Então ele fica muito perdido, ele abre vários caminhos e não segue nenhum até o fim, ou profundamente. Ele sempre fica na superfície. Por exemplo, o filme abre caminhos para a gente discutir a relação da banda, a relação do Fred com o passado ou com a família, a questão da sexualidade, os seus amores. Sim, isso tudo está dentro do filme, mas nada com o peso que poderia ter. É um filme com muito potencial, mas que ele ficou preso àquela clássica e já batida estrutura da cinebiografia. O que me remeteu diretamente ao recente Casa Gucci do Ridley Scott. Ele sofre do mesmo problema. A história não tem um foco. E aí, como um exemplo positivo, eu trago Steve Jobs, do Danny Boyle. Ali ele tem uma escolha de recorte e de temas que ele quer explorar. E sendo mais específico, o filme escolhe como esse recorte que eu mencionei os momentos pré-grandes apresentações da Apple. Sim, aquelas que ficaram marcadas, icônicas. E eu acho esse um exemplo ainda mais perfeito porque o filme não recria as apresentações do Steve Jobs. Porque ele não precisa. Essas apresentações estão disponíveis. É só você dar um Google. E aqui em Bohemia Rap, Zorin, a direção opta pela recriação. Eu entendo quem gosta. Eu acho uma boa recriação. É uma cena que evoca muitos sentimentos. E são sentimentos genuínos. Porém, eu acho uma cena despropositada. Eu acharia até mais digno com a imagem do ator usar os registros reais do Live Aid. Você tem noção do que foi esse show? É simplesmente um dos maiores espetáculos da história da música. Tem coisas que, por mais bem feitas que sejam, não vão chegar aos pés do material original. E esse é o caso aqui. Sobre a direção, eu acho interessante a gente abrir falando sobre a drástica mudança que ocorreu. Pouco tempo antes do filme ser finalizado, Bryan Singer foi demitido pelo estúdio. No caso, a Fox. E esse fato ocorreu por conta do diretor ter constantes atritos com o protagonista. Uma tensão muito grande havia entre os dois. E o Bryan Singer faltava demais. Ele não aparecia para as gravações. Até por isso, algumas cenas foram comandadas por Thomas Newton Seagull, o diretor de fotografia do projeto. E com a saída do Singer, quem assumiu foi o Dexter Fletcher, que posteriormente viria a dirigir Rocketman, a cinebiografia do Elton John. Que, por sinal, é muito melhor que essa aqui. É muito mais ousada, muito mais ambiciosa, muito mais bem acabada. E voltando para Bohemian Rhapsody, é muito notória a falta, a ausência de um diretor ativo, de um pulso firme ali dentro daquele set. É um filme muito sem identidade. E além disso, é um filme com cenas, com takes, sem intenção. O que eu quero dizer com isso? No cinema, todo take, todo enquadramento, absolutamente tudo, precisa ter um propósito. Precisa ter um motivo para estar lá. E esse propósito pode ser meramente estético, pode ter sim um valor narrativo, porém aqui nesse projeto, não existe esse propósito. Parece que é um filme vazio. A esmagadora grande maioria das cenas é composta unicamente por um plano, um contraplano e um plano geral. Falta criatividade, falta inventividade. E quando o filme tenta explorar algumas firulas visuais, como por exemplo, com o uso da iluminação, fica mal feito, fica tosco. Um exemplo é a cena do almoço em família, que está entrando uma luz pela janela, e ela vira quase que um borrão. Além do mais, falta toda a eloquência, a ousadia que o cantor tinha. Cara, é um filme do Freddie Mercury. Você pode brincar, você pode exagerar ao máximo. Na cena, por exemplo, da festa na casa dele, que ele está vestido de rei, cara, é uma festa monótona, não tem energia. E acima de tudo, ela é caricata, ela é artificial. Falta um tom mais alucinante, mais pirado. E um exemplo positivo que eu trago nesse quesito, é em O Lobo de Wall Street, dirigido por Martin Scorsese. É um filme que tem uma apiração muito única. E aí, amarrando tudo isso, a gente tem uma montagem completamente descompensada, que não sabe muito bem o que está fazendo. Me parece que a direção entregou para a pós-produção um material muito básico e muito num tom só. E a direção não sabia o que fazer com tudo aquilo ali. Era algo muito monótono, muito chato. E aí, eu acredito que o montador tenha apelado para esses cortes desconexos e totalmente estranhos para tentar embalar um ritmo. E até certo ponto, para esse propósito, a montagem conseguiu. Não é um filme mudorrendo, não é um filme chato que ele poderia ser. No quesito atuação, é impossível não falar de Rami Malek. Ele vive o Fred Mercury e a sua caracterização é impressionante. Goste ou não da interpretação dele, funciona visualmente. Por mais que eu ache que dê para melhorar na dentadura e também falta um pouco de corpulência. E sim, esses são elementos importantes para dentro de um filme que a gente tem que se conectar com o protagonista e a gente conhece a figura real. Mas no quesito atuação, entrega do Rami Malek, falta segurança, mas principalmente a presença. O Fred era uma figura hipnotizante. Ele entrava em cena, o seu foco de atenção ia para ele. Isso não acontece aqui. O Malek não consegue imprimir essa coisa. E eu chamo dessa coisa porque não é algo que eu consigo descrever em palavras. É uma espécie de aura. Assim como o Christopher Reeve tem vivendo o Superman. Sim, era uma tarefa muito difícil viver esse personagem. É uma coisa muito complexa. Traz uma carga gigantesca. Mas eu sinto que poderia ser melhor se o longa contasse com um diretor mais operante, mais presente. E olha, eu estou dando um baita voto de confiança para o Rami Malek porque eu já vi outros trabalhos dele com outros diretores e ainda assim ele não me convenceu. Por exemplo, no 007 Sem Tempo para Morrer ele é uma das piores coisas do filme. E assim eu concluo o vídeo de hoje. A crítica desse filme polêmico que de certa forma marcou o Rami Malek levou o Oscar de melhor ator gerou todo aquele burburinho. Eu fui um dos que reclamei. Tinha gente muito melhor naquele ano. Mas ainda assim é inegável que tenha uma galera que admira que tenha uma galera que gosta e eu não tiro de forma nenhuma o valor desse filme porque ele apela para um lado muito forte do emocional, da nostalgia. Para quem gosta da banda Queen cara, é fantástico você ver alguns momentos marcantes da banda você ver como coisas aconteceram por mais que não seja do jeito mais fiel possível. Então eu entendo o fã eu entendo a pessoa que gosta desse filme mas eu particularmente não consigo enxergar tantos méritos nele. Mas e você? Me conta o que você acha de Bohemia Repsody. Você curte? Você não curte? Deixa tudo aqui nos comentários. Além disso, deixa o like e se inscreve no canal se é a sua primeira vez aqui ativando o sininho para receber as notificações. Um forte abraço. Um beijo. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.